Eu vejo que é um confronto direto. A gente está pensando muito na questão do rendimento, do processo de evolução da equipe. Realmente é um jogo que vale bastante. É uma vitória que matematicamente vai dar classificação para a gente. Vale a liderança em relação à questão do jogo. A gente sabe que a equipe do Figueirense é uma equipe muito qualificada, uma das melhores da competição. É uma equipe que já vem jogando junto há algum tempo, já vem da Série C com sequência. Então é importante fazer um jogo controlado, um jogo consistente, procurar manter os padrões e procurar controlar o nosso rendimento. A gente não controla o adversário, a gente controla o rendimento. Realmente é um jogo extremamente importante. Se diz como um jogo de seis pontos, vamos dizer assim. Mas a ideia é que a gente consiga render. Sempre na questão de rendimento, o resultado a gente não controla. A gente vai tentar controlar o nosso rendimento porque a gente tem realmente um resultado positivo. Amanhã vai ser um bom jogo. Sabemos da qualidade da equipe do Figueirense. Tem bons jogadores lá. Nossa equipe vem bem também no campeonato. Com muita humildade, trabalhando focado na sequência da nossa semana. É tudo para ser um bom jogo, respeitando a equipe adversária. Mas também sabemos que aqui o trabalho tem sido feito, e bem feito. Tem todo o suporte para a seleção técnica. Tem profissionais qualificados que estão de um grande suporte que a gente possa chegar nos jogos e desenvolver melhor o nosso futebol.